...diferência aqui na nossa RIC TV. Vamos lá. Vamos trazendo essa informação aí, Nader, lá de Cianorte, rapaz. Um homem identificado como pastor, conhecido como pastor, né? Só que, pelo jeito, o pastor aí tá sendo procurado por alguém. Ele tem 42 anos, estava na garagem ali da varanda da casa dele durante a tarde em Cianorte, quando um homem chegou armado e efetuou sete disparos contra ele. Sete tiros e ele, ainda bem, né, que continua ainda lutando pela vida, porque chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao hospital e está sedado numa unidade de terapia intensiva. O estado de saúde dele é um pouco delicado, mas ele sobreviveu a esse atentado a tiros. Sete disparos de arma de fogo. A polícia civil está na investigação. Ele conseguiu repassar alguns detalhes de quem seria essa pessoa que invadiu ali a casa dele durante a tarde pra tentar contra a vida dele. Como eu disse, esse homem tem 42 anos e ali em Cianorte ele é conhecido como pastor. Alguém tá tentando pegar, né, e aí tirar a vida do pastor ali em Cianorte, hein, Nader? Boca escura ali nesse último sábado, por volta de três da tarde que ocorreu isso. Rapaz, impressionante. Sete tiros, Evandro, esse homem tomou e sobreviveu. Deve estar tomando água de canudinho agora, né? Sete. Então, eu também, na hora que eu estava acompanhando a notícia aqui, me chamou a atenção. Sete disparos e saiu consciente e orientado ainda para o hospital. Não sei se esse apelido é realmente, se ele é um pastor, mas as orações dele devem estar forte, viu? Porque o livramento que ele teve, só de estar vivo até esse presente momento, é bastante grande. Olha, similar a esse é o caso que nós vamos mostrar daqui a pouco do rapaz que acabou tomando o tiro na nuca. O tiro, o disparo saiu pela boca e ele sobreviveu e aparentemente sente sequela nenhuma. É verdade, isso aconteceu lá em Marialva, viu, Nader? Inclusive, eu conheço esse rapaz lá de Marialva. O suspeito chegou muito próximo, Nader. A imagem de câmera de segurança é impressionante, viu? Impressionante a imagem que a gente conseguiu. Nós vamos mostrar aqui no Cidade Alerta já, já, a respeito desse caso aí, que ele chega muito próximo da vítima, efetua um dispara queima-roupa, assim. Praticamente encostou a arma de fogo. É outro milagre também que ele recebeu, hein? Já, já, a gente fala aqui no Cidade Alerta os detalhes completos. Já, a gente conversa então com Evandro Mandador.